E aí galera, aqui é o Hora Cartoon, voltando com o Pokémon Sword no Switch, que dessa vez eu vou deixar o controle pra baixo, pra que o barulho dos botões não pegue no vídeo. E como o feedback de vocês foi ótimo no último vídeo, por mais que não tenha tido muita visualização e tal, eu decidi fazer uma série mesmo, indo até o final. E como eu disse a vocês, eu joguei bastante em off, e vou mostrar pra vocês as minhas aquisições aqui da Rota 4. Nossa, eu acabei pegando um Cherubi, que eu acho que eu não mostrei nesse vídeo, eu acho. Eu peguei aquele Pokémon que tinha no lago ali do lado, que só tem 10%, mas eu consegui, que é o Goldeen. E eu peguei esse Carcou, que tinha na Mina de Galá, inclusive disseram que a última evolução dele é do... que ele é a evolução do Rolly Colly, é a última evolução dele, porque ainda tem mais um, é muito forte. Peguei o Cutfleet, o Bidum, o Ferrocide, que é um Pokémon que só tem 1% de chance de aparecer aqui, foi muito difícil. E um Eevee, que esse não é o meu primeiro Eevee, meu primeiro Eevee tá bem aqui, que eu peguei tipo 2 minutos depois de eu terminar de gravar a parte 1. Sério, foi tipo 2 minutos depois. E é bem dificinho, depois dele eu fiquei rodando bastante pra achar o segundo Eevee. E não faz diferença ter muito Eevee, porque eu preciso de o quê? Um 7 pra poder completar Pokédex, então Eevee nunca é demais. No meio time continuou o Dislike, e cada um aumenta um pouco de nível. Tem o Noibete, o Snorante, o Kelia, que evoluiu no vídeo passado, e o Zigzagon que já podia ter evoluído, só que eu cancelei a evolução pra que a gente só visse no vídeo. E uma das coisas que mais aumenta a amizade, que é o que eu preciso pro Eevee virar um Sylveon, é acampamento Pokémon. Que nada mais é do que você apertar aqui, no menu, ir pra Poké Camp, e é meio que fazer uma pausa que você pode brincar com os Pokémons, falar com eles, e fazer comida, que é o que mais aumenta a experiência. Você pode, tipo, chamar ele pra conversar e tal, brincar com uma bolinha e com um tipo de brinquedo que faz barulho pra eles pegarem e tal. Então, tipo, quanto mais eu falar com eles e brincar, mais aumenta a amizade e acho que a afeição, porque essas duas coisas em alguns Pokémons são diferentes. E quando o Shigashiki tem 150 pontos de amizade, coisa que nem dá pra ver, aí o Eevee evolui pra um Sylveon. Por isso que eu vou pegar e ficar balançando esse negócio várias vezes pro Eevee ficar batendo, porque pode não parecer, mas isso aumenta bastante a amizade e tal. Vai Eevee, pega o negócio, pega o negócio, vai Eevee, pega, pega, pega. Tá, acho que ela até já cansou de brincar com isso. Então eu vou cozinhar, que nada mais é que você pegar um monte de berry e fazer alguma coisa. Dê, eu vou usar salsicha, que na verdade eu não sei nem pra que serve os alimentos direito e qual a diferença pra cada um. Não pesquisei e também não tenho nem um pouco de vontade de pesquisar. Tá, precisa de pelo menos 10 berries pra fazer uma receita, então eu vou usar petia, que eu tenho muita, uma peça, essa copa que eu achei bonitinho, uma house tea e essa tanga aqui. Aí você tem que literalmente ficar fazendo isso pra acender o fogo e é por muito tempo. Não é mais fácil ficar apertando com o A, mas mesmo assim demora muito. Agora você tem que girar um negócio assim ou só usar o analógico, que é bem melhor do que ficar fazendo isso. E por último, jogar um coração, se não me engano, o amor, sei lá. Eu tô só o próprio Masterchef ali. E fez um curry de salsicha doce. Meu Deus, que nojo. E o que precisa de Masterchef quando se tem? Fora o cartão. E ainda bem que o Eevee adorou, porque eu não ia fazer isso de novo não. Ganhou a medalha acho que de bronze da Mewsery Class. Tá, já posso sair daqui porque, né? Ah, e os pokémons ganham experiência no campo. O Eevee ganhou 685, o Drizzle, inclusive me falaram qual é a pronúncia certa, que é Drizzle aparentemente. O Noibeto ganhou 135, todo mundo ganhou 135 tirando o Eevee que eu brinquei com ele. E ele já vai evoluir, meu Deus do céu. Ai, tomara que não seja pra o tipo psíquico, porque ele também pode evoluir pra isso. Não, tem Sílvio! E já conseguimos a meta da própria série, né? Quero conseguir um Sílvio. Eu não esperava que ele fosse evoluir tão rápido assim. Pra mim ainda faltava uma longa caminhada de amizade pra ele fazer chegar na qualidade certa. E ele quer aprender a Voz de Desarme, que é um ataque tipo fada. Entendeu? Olha que coisa mais linda, meu Deus do céu. Sílvio esqueceu o não sei o que da cauda e aprendeu a Voz de Desarme. Por mim o vídeo já podia acabar por aqui, porque eu já consegui o meu belíssimo Eevee, que inclusive ele tava no primeiro slot, porque quando eu jogava na terceira geração há muito tempo, isso meio que ajudava. Então por isso que ele tava no primeiro slot, porque quem fica... Peraí, não. Quem fica no primeiro é o Drizzle. Volto pro teu lugar, Drizzle. E teve muita gente que perguntou se eu ia usar a Downstone pra evoluir o Snow Runt pra Frozless, ou se eu ia evoluir o Killer, que é macho, pro Galade. E eu ainda não sei, porque eu só tenho uma Downstone e eu não sei onde consegue mais. Eu só achei uma lá na Área Selvagem e não sei em quanto utilizar. Na verdade eu acho até que é desse lado no Izinho. Eu vou deixar uma voltação pra ver o que vocês querem que eu faça com a Downstone. Se eu uso ela no Snow Runt pra transformar ele num Frozless, ou se eu uso no Killer pra transformar ele num Galade, porque eu quero os dois, então... E eu ainda tô muito descindo. Tá, eu lembro que da última vez eu tinha que fazer o quê? Vim pra cá, pra ir atrás do Yamper da Sonya que tá atrás de mim. Não sei porquê. Aqui no fundo, como vocês estão vendo, tem o Ginásio mais estádio do tipo Grama, que é o primeiro que eu tenho que ir. E pelo que eu entendi do mapa... Não, vocês podem seguir a 7, eu tô aqui. Depois que eu vencer o tipo Grama, eu tenho que passar aquela rota assim, que chega em Hubery, que tem acho que o Ginásio tipo Água. Aí eu desço pra Mina 2, venho pra a ponte e volto pra Motostok, que é lá onde fica o Ginásio tipo Fogo, que é o terceiro. Aí eu tenho que passar pela White Aurea e chegar nessa coisa aqui, que pelo visto é a única coisa que me permite ir pra a parte de cima de Galá. Porque de resto é só um ciclo. Ainda não consegui um Hatena, que é aquele Pokémon Psico que eu quero, mas também não era possível. Só dá pra pegar na White Aurea com climas específicos em um lugar que eu nem desbloqueei ainda. Tá, o Yamper foi pra lá e eu tô vendo a Sonya, porém tem item aqui. 3x Attack, porém eu não uso. Tem mais coisa pra cá? Não. Inclusive essa cidade é bem chatinha, porque praticamente tudo tem essas linhas que nem deixa a pessoa andar direito. Opa, mais item. Uma Pedra da Folha. Se eu não me engano, em Galá e na 8ª geração, pra evoluir o Eevee pra Glicium e Lithium, você precisa de uma Pedra do Gelo. Sim, existe isso. Inventaram na geração passada. E da Pedra da Folha pra transformar ele em Lithium. Antigamente não era assim. Antigamente era um rolê de evoluir eles no lugar certo. Tá, Sonya, meus parabéns. A coisa fofa do seu Yamper me trouxe pra você. Tá, ela só me chamou pra cá pra ver Geoglyphos, que são meio que hieróglifos. E uma língua que claramente não é egípcia, na Terra. Que aparentemente são de Gigantamax ou Dynamax, que é quando os Pokémon ficam brindadões. Aliás, eu acho que até o final do vídeo vem alguma rede de Gigantamax pra vocês verem como é. Parece que ela tá falando do Darkest Day, que eu já ouvi falar disso antes de começar a série, que acho que é o dia em que Pokémon gigantes estavam assombrando, assustando a região de Galá, até que veio um herói e conseguiu deteus. E ela me deu o cartão da Liga do Milo, que é o líder do ginásio. E agora tá me recomendando a usar tipos fogo, voador ou inseto, porque são efetivos contra grama. Tá, amigo, eu sei tudo de efetividade. Ele me deu dois Revives. Nossa, mas ela acha que eu vou levar um pau dele, porque só se for. Ah, que coisa fofa o Yamper. Será que esse casal aqui vai me dar alguma coisa? Porque sinceramente, esse é o único motivo que eu falo com os NPCs de Pokémon, é caso eles vão me dar alguma coisa. É, aparentemente não. Tem umas... Opa, tem aqui. Uma água de... Uma garrafa de água fresca. Tá, eu também fiquei de explorar a cidade de... Torfield, eu acho, com vocês. E eu vou fazer isso, ver se alguém me dá algum item, né? Porque falar aleatoriamente só serve pra isso. Lá embaixo eu acho que tem uma floricultura, talvez. Hum... O Hopper tá me esperando ali na entrada. Pra cá tem... Hum... Nada. Essa menininha vai me dar alguma coisa? Não. E pra cá tem item. Também parece que essa cidade se resume apenas ao ginásio, querido Deus do céu. E vem o Max Revive que consegue reviver com o HP completo qualquer Pokémon. Não preciso ir no centro Pokémon porque a vida de todos estão cheia. Eu posso estrear o Sylveon com o treinador do tipo Grama. Pra cá, se eu não me engano, não pode ir. É o Team EO. Eu não faço ideia do que é Kerfuffle. Mas o Team EO é tipo a equipe Rockets daqui. Se eu não me engano, eles são super fãs de uma roqueira punk. De uma... De uma garota que toca punk por aqui, se eu não me engano. Do lado de lá não tem mais nada. Tem um monte de casinha, porém não dá pra ver nada dessa cidade. Nada aí. Opa, tem TM ou... TR aqui. O Brutal Swing, que é um ataque tipo... Ou é voador, ou é grama, ou é... Não, grama não. Ou é voador, ou é metal, ou alguma coisa assim. Brutal Swing é tipo Dark. É, foi perto. Inclusive eu posso usar o Zig Zagon contra o líder do ginásio porque com o Pin Missile. É um ataque bem efetivo contra o tipo Grama. Mais item que eu ia deixando. Que é uma Energy Root. Uma dica pra quem joga Pokémon. Nunca use ervas que revivem tipo... Acho que o nome é Revival Herb. E essas raízes pra reviver seus Pokémons. Porque isso tira muita amizade. Pra quem quer evoluir algum Pokémon com amizade. Nunca faça isso. Nossa, o Hoppy conseguiu acho que nesses 30 segundos que eu deixei ele sozinho uma insígnia do tipo Grama. Que ele ganhou do carinha lá. É incrível né, Amado? Você ganha dele, mas não ganha de mim. Tá, eles estão falando de cartões da Liga. Blá, blá, blá. E vamos pra primeira Batalha de Ginásio. Nossa, que lugar estranho, mas não é à toa. Já que aqui é um estádio e não um ginásio. Será que tem jeito aqui que troca Pokémon? Porque normalmente quando tem muita gente aglomerada assim, tem. Hum, esse garotinho aqui quer trocar um Meow de Galar por um Meow... Normal? Que deve ser o de... Canto? É, de Canto. É, eu vou dar pra ele. Não tem pra que eu ficar com o Meow, eu não quero evoluir ele ainda. E eu posso voltar na Rota 4 pra pegar um monte de Meow que foi correr atrás de mim. Então eu aceito a troca. Tchauzinho, Meow. É a segunda vez que eu troco o Pokémon. Porque a primeira vez foi pra ganhar o Gyarys. Aí sai o Meow horrível e vem o Meow... Normalzinho. E ele chama o Meow de Cash, ou grana. Deve ser por causa da moeda de ouro na cabeça dele. Sim, amado, eu vou cuidar muito bem desse Pokémon. Ele vai ficar lindíssimo no PC. Tá, pelo visto essa mulher tá me vendendo uniformes diferentes. Hum, pra 18 mil tem que ser muito bonito pra me fazer comprar, viu? Eu particularmente gostei desse, que é da... Forma Psíquica. Agora que eu vi que todos são de um tipo. Metal, inseto, gelo, fantasma... Hum, fantasma... Eu até compraria do fantasma, só que é tão feio. Então eu vou com o Psíquico mesmo. Agora é 18 mil num uniforme que Rubem. Sim, eu já terminei de comprar. E eu acho que você se veste aqui ou aqui é pra comprar item? Acho que tem que falar com a garota ali do meio. Será que aqui tem... Não, ainda não tem Great Ball pra eu comprar, meu Deus do céu. Ela tá me falando da missão do ginásio. Que sinceramente eu não sei do que é, mas também não quero saber. Eu aprendo no mar. É estranho, eu devia estar vestindo meu uniforme Psíquico que foi 18 mil Poké Coins. Pouco dinheiro, sei lá. Tá, depois eu tenho que ver isso. Nossa, aquele lugar verde. Meu Deus... Não é à toa que aqui tem que ser um estádio, né? Olha o tamanho disso. Tenho certeza que tem a ver com o Ulu, porque tem uns 20 Ulus ali. Ele tava vindo com o Ulu e o Hop falou alguma coisa de Ulu antes. Tá, essa é a missão do ginásio Pokémon de Turfew. Escolha um Ulu. E sinceramente eu ainda não entendi. Eu não sei se é pra botar um monte de Ulu ali ou pra derrubar os... Fênus? Ou eles tão fugindo de mim? Ah, eles fogem de mim. É pra eu levar os Ulus. Isso parece com um jogo mobile que tem. Hum, que dificuldade, né? Acho que é a minha primeira ginásio, hein? Eu sinceramente gostei dessa mecânica. Antigamente... Nossa. Hum, acho que o Yamper atrapalha por ele ser o pastor. Ah, não, não, não. Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. E o treinador? Não, 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 não. Vou ir pra cá, pra cá, pra cá. Fui. Nos ginásios antigos o desafio que tinha era você conseguir chegar no líder do ginásio. Porque tinha vários buracos ou treinadores aleatórios, como esse aqui. Que te desafiavam no meio e você tinha que derrotar todos ou só achar o caminho mais rápido. Então... É uma mecânica nova bem legal. E o Samuel vai mandar um Ghost Floor, que acho que capturei o vídeo passado. Não. Mas... Mais um tipinho. Tá, ele só tem um Ghost Floor e eu não tenho nada que seja efetivo contra ele. Inclusive o Drizzle aprendeu Sucker Punch. Só que é um ataque bem ruim. Porque você... Tem 5. Só pode usar 5. Acho que de 5, 3 falham. Então... Eu vou de Water Pulse mesmo. Por mais que não seja efetivo. É a pedido de alguns de vocês, eu não vou pular muito as batalhas. Eu vou tentar deixar mais delas. E mesmo sendo um ataque efetivo, foi bem fraco. Eu treinei tantos meus pokémons que o Drizzle já tá no nível 25 e... Mesmo não efetivo, ele é muito forte contra todo mundo. O Ghost Floor caiu. Porque ele já tá perto. E assim pra Zig-Zagoon passadrinha, vocês vão ver que ele vai evoluir pra Lainun. Tá, continuando com a brincadeira dos... O Lu eu acho que tem que mudar pra cá, porque o Yander tá ali. E eu acho que eu vou batalhar com todos... Volta, 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 volta! Com todos os desafiantes do programa daqui. Porque é ótimo pra aumentar o nível dos pokémons. Porque eles dão bastante experiência. Tá, eu nem sei quantos desses tem, sinceramente. Eu nem prestei muita adição. Deve ter o quê? Mais uns dois ou três. Tá, porém eu vou pegar o... Silvion, deixar ele no primeiro pra eu lutar contra aquele outro. Vem cá, garoto. Todos os treinadores de programa são iguais, porque esse aí tá igual ao Samuel. A única diferença dele é que não é Mark e acho que mudou a cor do olho. Ele veio com... Badoon. Uma coisa ruim é que caso o Badoon tenha ataque tipo venenoso, é efetivo contra tipo fada. Inclusive, a voz de desastre não é efetivo contra ele, que eu acho que ele deve ser grama venenoso. Porém, eu quero usar o cível de qualquer jeito. Que só um ataquezinho normal foi... Metade da vida dele. Ele usou Absorb, só que não é muito efetivo. Mais um Swift. Não sei por que Swift. E foi um hit crítico, não que precisasse, né? Mas... Badoon caiu. E... Ele tá bem perto de passar de nível. Hum, ele tem outro Pokémon, um Odish. Tá, eu vou tirar o Silvion. E colocar o Noibet, porque... Ele tem uns ataques tipo voadores que vão ser bem úteis. Tu saiu no primeiro ginásio. Todos os Pokémon já que são bem... Bem fraquinhos. Lá no... Pro último, deve ter alguns Pokémons com tudo. Seja o 40, 50, por aí. Hum... Stan Spawn. Pior... É a pior coisa que um Odish pode ter. Que deixa você paralisado. Felizmente, acho que eu tenho ainda alguns paralisia. Sim. Que a coisa que eu mais odeio é paralisia. Curei. E... Acho que ele tá aumentando... O ataque. Efeito de queimar. Efeito de... Efeito de... Congelar até de dormir. Mas não me importo muito agora. O de paralisia. Meu Deus do céu. Tenho ódio. E... Moritito Odish. Que ele passou de nível junto com o Noibet. E o Noibet que vai perder o... Acho que é Corte Aeio. É, Corte Aeio. Eu vou pegar o... Tekko porque... Não tem pra que. O Byte ainda pode usar contra alguns pokémons que sejam fracos contra trevas. E o Corte Aeio é bem mais forte que o Ataque de Asa. Aliás, uma coisa que muitos de vocês já vão pedir ainda é pra eu colocar apelidos nos pokémons. Só que... Eu não sei se vou fazer isso porque eu odeio pôr apelido em pokémon. Opa, ele tá rindo pra cá. Nananananananananana... Ah... Eu odeio colocar apelido em pokémon porque... Eu não gosto de chamar ele pelo apelido. Eu gosto de chamar pelo tipo que ele é. Que nem o Ash faz com todos os pokémons dele. Até o Pikachu, que é o melhor amigo da vida dele. Ele chama pelo nome Pikachu. Mas talvez eu faça isso depois. E tire os sobrenomes depois. Você. Depende de vocês. Já reuni os... Não! Eu não quero batalhar com ela agora. Eu quero pegar vocês antes de batalhar com ela. Felizmente esse povo que fica olhando é meio cego. Meu Deus! Esses três são tão encrequeiros. Vão logo! Essa era a última pilha? Acho que sim. Com certeza. Já que elas foram pro... Curral sozinhas. Então eu vou testar o corte aéreo do Noibeth e... Deixar ele em primeiro ao invés do Silvian. Porque... Como muitos pokémonos aqui devem ter ataques tipo venenosos, ele não é o mais indicado contra isso. Pelo menos essa garota é diferente dos garotos do Noibeth. Tem que ser. Você foi desafiado pela treinadora... Leia? Leia? Sei lá. Tem um Bounce Sweet. Acho que já tive a oportunidade de pegar um Bounce Sweet na área selvagem, só que eles eram tão fortes que não deu pra pegar. E ela tem dois também. Tá, vamos ver como o Bounce Sweet reage a um corte aéreo. É, reagiu muito bem. Agora ela pode mandar outro Watch, né? Que nem o outro mandou, só que o Noibeth é bem fortinho, né? Só queria que o Noibeth não demorasse tanto pra evoluir, porque falta o quê? O dobro de nível dele, literalmente isso, porque ele só evolui no 48. E Moriteth também. É capaz que só use o Noibeth contra o líder do Ginásio e nem precise do Drizze ou do Silvio ou do G+. Porém falta só isso aqui pro Zig Zagum aumentar. Acho que depois da batalha do líder com certeza ele passa. Tá, inclusive o Ziamper tá com ela. Aí presumiu se você batalhar contra os treinadores de cada areazinha, os Ziamper vão pra perto dele. Porque se for, eu fiz uma grande burrice, né? Porque eu podia ter batalhado primeiro e mandado os Ululus depois. Tá definitivamente aqui ao final. E vai chegar o quê? No Ginásio de Verdade? Porque com certeza vai ter Dynamax ou Gigantamax. Missão terminada. Hum, agora sim chegam no Ginásio. Infelizmente eu não estou com a minha roupinha psíquica, mas fazer o quê, né? Essa é a primeira vez, realmente a primeira vez que eu vejo um Ginásio, estádio e Pokémon nessa geração que eu nunca tenho visto nenhuma gameplay nem nada. E lá vem o Milo com seis Pokémons. É sério que vai ser luta de seis contra seis. Normalmente os primeiros líderes de Ginásios têm três Pokémons ou dois. Não sei, seis tem os últimos. Hum, ele estava falando do desafio do Ginásio dele, falando do Pokémon, agora é do Dynamax. Nossa, está parecendo aquele duelo de Valeu S que você dá dez passos, vira e ataca. Você foi desafiado pelo Lizard de Ginásio Mais. Na verdade, foi eu que desafiei ele, né? Começa com o Ghost Flan. Se eu não me engano, o Ghost Flan tem Dynamax, então é melhor ter cuidado. Pelo menos eu posso usar o meu agora. Eu sei mais ou menos como funciona, porque eu já joguei algumas vezes e eu podia deixar o Noibet Gigante já. É, como provavelmente o Corte Aéreo que vai virar um Max é Steam, eu acho. Vai fazer isso então, vamos deixar o Lizard de Ginásio logo de uma vez. E é engraçado porque a bola fica tão grande que parece que está jogando uma bola de... Vou ler. Diferente dos outros, Dynamax do Noibet não muda de aparência, porém ele fica tão grande quanto. É, era um pouco impossível o Ghost Flan sabia disso. O Corte Aéreo aumenta a velocidade do Noibet, eu acho. Não, acho que é só o Max, o ataque gigantão que aumenta. O Zig Zagon já tem a sua evolução prometida. E qual é o outro Pokémon dele? Um Eldegoss? Com certeza dessa geração, mas eu não sei qual é. Eu acho que é a evolução do Ghost Flan, faz até sentido porque o nome é parecido. Tá, eu não sei se ele vai ter a oportunidade de usar o Eldegoss. Pelo visto ele vai. Também seria um pouco sem graça se ele não usasse. O cara é tão pequeno que ele nem precisa jogar a bola que nem eu faço, ele só pega com uma mão. É o Eldegoss? Não muda de aparência. Porém, é o Assustador do mesmo jeito. Talvez o Mark Durskin não... É, não matou ele de primeira. Agora é realmente eu que luto, viu? Como eles aumentam a velocidade dele... E agora ele vai usar algum ataque supremo de granada. O Max Overflow. Tá, pelo menos é bem saco. Contra mim, no caso. E agora o terreno tá tipo favorável ao ciclo grama, se não me engano. Hum... É, curando o Eldegoss. Hum... Não é engraçado que, como os ataques gigantes são muito mínimos, todo ataque tipo A que eu tenho vira um Max Air Stream. E o ataque das trevas fica Mark Darkness. Tá, mais um Max Air Stream, mas não vai matar. Fica bem perto. Eu acho que já no próximo round o Noibet vai ficar piquitusto de novo. Outro Max Overgrowth. Outro Max Overgrowth. Porém, ele podia mandar uns... Cinco desse aqui. Acho que ainda eu sobreviveria. E mais algum ataquezinho no meio ele morre. Porém, eu voltei a ser... Um morceguinho. Enquanto ele continua... Gigante pra caramba! Então agora sim testar o corteiro nele. Hum... É. Um ratinho derrotando um elefante. Um... 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 Inclusive, se fosse uma rei de Gigantamax eu poderia tentar pegar o... Eldegoss agora. Porém, não é. E foi muito fácil, muito fácil mesmo. Deve ter sido a batalha mais desafiadora que teve agora, porque foi a primeira de Gigantamax. Porém... Pro primeiro ginásio é muito fácil. E o Zigzagoon finalmente vai evoluir... Para um belíssimo Lainone. Bem, belíssimo também não, né? Mas pra um Lainone. Lainone, Pokémon Corredor. Realmente, viu? Porque... Ele dá umas carreiras quando tá na área selvagem, que misericórdia. E ele quer aprender o... Night Slash, que é um ataque muito bom. Tipo Trevas. Que eu vou mudar pelo... Hum... O Snarl, porque... Não tem pra que eu manter. Então... Mas como se sente derrotado por uma criança de 10 anos? Porque todo treinador Pokémon tem 10 anos. Por que? Eu não sei. E a prova de que eu derrotei ele é... A insígnia da Granada. Ué, as insígnias... Dessa região formam um círculo? Hum... Que criativo. E agora eu posso... Capturar Pokémons até o nível 25, pelo jeito. Não sei se eles vão me obedecer até o nível 25. Espero que não, porque o... Drizzle tá quase aumentando isso. E eu ganho o Magic Leaf. É muito bom ensinar ele pra... Pokémon Grama, porém eu não tenho nenhum Pokémon tipo Grama aqui. E um uniforme de Grama. Tá, eu queria estar usando o meu uniforme Psíquico, na verdade, né moça? Olha, o número dele eu acho que é 831. Hum... Ele tá dizendo que eu preciso encontrar nessa... Na... Cidade de Huberi, que é a próxima... Do ginásio tipo água, eu acho. E conseguimos. Não foi nada difícil, tá? Não é modéstio nem nada, mas não foi difícil. E eu tenho que curar meus Pokémons? Eu acho que sim, né? Hum... Não, tô todos inteiríssimos. Agora tem um Lainune, um Sylveon. E por enquanto esses dois não evoluíam. Agora temos que ir pra... Rota 5, que é... Caminhando pra... Direito. Onde tá o Hop, eu não sei também não. Quero saber. E agora eu posso seguir pra cá, que o cara tava dizendo que o Team Eon tava atrapalhando. Não sei. Hum... Batalha de dupla. É bem clichê essa batalha, que tem desde... O primeiro Pokémon, que eu saiba. Na verdade eu ia muito nessa batalha aqui. É a... Jornalista com o Cameraman lutando de dois. Acho que na quarta cidade de Pokémon Safira. Tá o Drizzle. O... Tá o Clink. O Drizzle pode acabar com ele por ser tipo Metal. E... Hum... O corte aéreo não é efetivo no Eleoptyle, porque ele é tipo elétrico. Já matou o Clink. E... Mesmo sendo elétrico, eu acho que o Drizzle também consegue acabar com o coitado do Eleoptyle. Pelo menos o Drizzle não ficou paralisado, eu tava achando que ele ia ficar. Tá, mais um pulso d'água já mata ele, eu tenho certeza. Mortito. Tem muita batalha aqui, não teria nem pra que eu isso aqui. Toda batalha é boa porque faz os Pokémon aumentarem de nível. Aliás galera, um Pokémon que disseram pra eu pegar e tipo tava... Meu Deus, pega ele era... Hum, tem Pokémon novo ali. Era o... Snom. Parece que é um insetinho de gelo desse tamanho que eu não sabia que existia. Eu só soube quando eu fui pesquisar. Dessa geração, só que não tem como eu pegar ele ainda, pelo que eu sei. Peraí, vou pegar o Tintin ou é o Mentino? Mentino. Eu vou pegar ele sim, porque eu adoro tipo gelo. Porém, assim que eu souber que dá pra pegar ele, né? Eu acho que não dá pra pegar na rota 5. Porém, assim que der eu pego. Espero não matar o Mentino com o pulso d'água de uma vez, se eu matei. Ah, dá pra achar. Tem esse Pokémon aqui. Eu acho que é da nova geração. Ou será que é da sexta? Acho que tem um Pokémon parecido com ele, mas... Deve ser da nova. Tá, eu não vou usar o pulso d'água dessa vez. Vou usar o Other Girl. Inclusive, eu nem sei de tipo ele é. Ele deve ser tipo fada, porque parece muito. Usar o Bind pra baixar um pouco e torcer pra que ele entre uma Pokébola normal, porque eu ainda não posso comprar Pokébolas Great. Então, por favor, colabora. Inclusive, eu podia usar as Quick Balls que eu tenho, só que... Eu quero usar elas pra Pokémons mais difíceis. Porque elas são Pokébolas especializadas em pegar Pokémons. Quanto mais... Nossa, foi só uma mexida. Quanto mais rápido você jogar uma Quick Ball, mais é a chance de capturar um Pokémon. Opa, tem um Albofete aqui. Na área selvagem tinha um milhão de Albofetes, só que eram todos fortes demais. Então, eu não peguei nenhum. E dessa vez eu posso pegar, só não ser porque ele tem uma marca de batom na boca. Mas talvez seja porque ele é afim. Peguei o Albofete, porém achei que ele ia escapar, mas felizmente não escapou. Ou ela, né? Tanto faz. Eu só falo no masculino porque é costume. Inclusive, foi muita experiência. Foi quase 400 pro Drizzle. Normalmente você só ganha esse tipo de experiência quando é uma batalha. Albofete, o Pokémon Paciente. Vou dar paciência. Deve ser paciente. Não, vou dar um apelido a ele, meu Deus. Como de praxe... Eu já peguei esse ursinho aqui, tá? Eu não vou ficar catando todos os Pokémons da Rota 5 aqui em vídeo porque ia ficar muito longo e cansativo. Então, não. Isso aqui é o quê? Um... 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 Dá pra entrar? Porque no que eu vi na área abaixo não dá pra entrar. Ah, e um Tóxil. Tóxil? Acho que é Tóxil. Ah, eu não posso pegar ele ainda. É um Tóxil sim. A mulher simplesmente me deu um Tóxil. É sério isso? Tá amada, muito obrigado. Tóxil, bebê Pokémon, que é venilose elétrico. Se eu não me engano, ele é o único tipo de Pokémon existente, que é tipo venenoso e elétrico. Que eu vou adicionar a minha parte... Eu quero muito, mas... Quem eu vou tirar? Ai, Lailon, eu acho que eu vou te tirar pra deixar o Tóxil. Que tipo Snorante, que eu não sei quem eu vou evoluir ainda. Quando vocês decidirem... Ou eu decidi, não sei. Quem vai ficar com a Downstone, eu evoluo e o outro eu deixo no PC até que eu consiga outra Downstone. Porém, até lá... Lailon vai ficar no PC. Ai, gente, eu não tô acreditando que ela me deu um Tóxil. Foi literalmente... Eu queria um Tóxil, a mulher me deu um Tóxil. Meu Deus, agora que eu percebi, ela me deu o Tóxil dela. Ai, querida, muito obrigado. E me deu... Doces... De experiência bem grandes. Hum, acho que é pra... Eu aumentar ele de nível pra ficar no mesmo nível que o dos meus. Porque acho que ele tá no nível 5, por ser um Pokémon bebê. Não, ele tá no nível 1. Pokémons que saem no nível 1. Ele é amado. No nível 1 até... Um Magikarp mata você. Tá, eu vou usar esse doce gigante que ela me deu. Inclusive, eu tenho outros que eu peguei em Raid, só que eu não usei nenhum. Tipo, tem esses doces... XS... S... XL... Acho que ela me deu o XS. Ou foi XL... Ai... Não sei. Tá, deixa eu testar nele, porque eu não usei nenhum desses doces diferentes. Nossa, ele ganhou 100 experiência e subiu 3 níveis. Tá, então eu vou dar... 24 pra ele. O que será que acontece? Né? 2 e 400... Nooo... Meu Deus! Meu Deus! Ele já tá no nível 15. E eu nem sei que ataques ele tem. Olha, é um Toxic Fêmea. Eu nem sabia. Largo... Eu vou usar o Largo... Pra ver quanto de experiência dá. Meu Deus! 10 mil de experiência. Tá? Eu consegui nivelar ele perfeitamente pro nível de todos os meus pokémons. Incrível! Eu não vou usar o XL. Não... Não vou não. Tá, mas quais são os ataques dele? Não mostrou nenhum que ele quisesse aprender, nem nada. Tã, 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 tã... Nuzzle, Grow, Flare e... Acid. Tem esses ataques bem... Ruinsinhos. Eu não sei que nível ele evolui. Pesquisar depois. Inclusive os pokémons que tem na rota 5. Pra eu pegar em off e depois mostrar pra vocês. Porque não, eu não vou pegar eles agora. Porque ficaria muito... Muito chato. Brother Adrian... Tá, o Adrian me desafiou. Mandou um Stuffy. Que é o... O cinho que tem lá na grama. Ele é tipo... Lutador, se não me engano. Tá com certeza um pulso d'água mata ele. É. Noibete saco quase. No primeiro nível 25. Nossa, ele vai usar um Hound. Mas é agora que ele vai dar um piso nesse Hound. Kirlia versus... Esse Hound me chorou cair. Ainda por cima é macho também. Tá, eu vou usar o Draining Kiss. Porque psíquico... O ataque não vai ser bom. Só arrancou quase toda a vida dele. Nossa, o Psyk Bion é um ataque bem forte. Só que... O Hound dele não é. Então é o mesmo que nada. E o dano que ele me deu. Praticamente eu vou tirar agora. Com outro Beijo Drango. Porque uma poção não ajuda tanto assim. E obrigado pela vida, Hound. Uma das coisas que eu mais fazia no Pokémon Alpha Safira era... Usar o Beijo Drango pra... Pra não precisar ir no centro do Pokémon. Porque... É bem legal porque você tem que ir lá e correr e curar blá blá blá. Não é mais você arrancar a vida dos outros Pokémons. Então eu vou usar o Psyk Bion. Que eu também tenho o Psyk Bion. Hum... Ele baixou minha evasiva como se eu quisesse evitar algum golpe. E... Hum... Por pouquíssimo não morreu com o Psyk Bion. Então eu vou usar a Voz do Zahm mesmo pra matar ele. Hum... Pode ir Fada. Pode ir Fada é um ataque tipo Fada claramente, mas... Fraquíssimo contra o Okir. Sério, eu ainda tô chocado que aquela mulher simplesmente me deu o Toxil dela. E também que os ataques dele tão bem ruizinhos, né? Tenho que procurar uns TMs Elétrico e Veneno pra dar aí. Mais Pokémon, mais Mentino. Não quero Mentino. E tem um chefe de cozinha ali, eu acho. Que quer lutar contra mim, mas eu não quero, amado. Not today, satan. Meu Deus, um Farfetch de Galá. Acho que o Farfetch só aparece no Pokémon Sword. E ele evolui pro Sarfetch, que... É aquele Pokémon com uma espadora gigante. Eu vou usar o Pulso d'Água pra não matar ele, né? Porque eu não sei qual a chance dele aparecer. Vai que é 1% que nem o Weave, né? Porque... Incrível como tem, acho que, uns... Talvez eu mate ele agora. Incrível como tem uns 20 Pokémons que eu queria colocar no meu time, mas só cabem 6. Infelizmente eu matei o Farfetch. Que maravilha. Então, mas ele deu muita experiência, né? 360 por Drizzle. Capaz que ele sobrevive a um Pulso d'Água, pelo amor de Deus? Não, ele não sobrevive. Pelo menos o Kirli passou de nível. E quem aprendeu o Live... o Life Deal? Não conheço esse golpe. E é tipo água? Hum, é pra se curar. Não, muito obrigado. De ataque de cura eu tenho o Beijo Dreno mesmo. Eu espero que a porcentagem do Farfetch aparecer não seja 1%. Porque eu matei ele... Sem querer, né? Porque eu acabei apertando no Pulso d'Água de novo. E eu não vou usar no Drift Plum porque senão ele morre. E também não vou usar o Sacred Punch porque... Nossa, só o... Aqui ele já fez o estrago todo. Se eu não me engano, o... Drizzle. A última evolução dele é Água Fantasma. Então... Nunca que eu colocaria o Drift Plum porque já vai ter o... Drizzle e o Frost Last de fantasma na equipe. E peguei. E é bom que o Drift Plum já tenha visto, só que eu não tinha conseguido pegar ele na White Area. Porque ele tava tipo nível 80, então não rola. Duvido que vai aparecer um Farfetch. Eu vou dizer que eu vou ganhar na loteria também, né? Eu duvido que eu vou ganhar na loteria. Porque a mulher me deu Tóxil, o Farfetch acabou de aparecer. Vocês querem que eu diga alguma coisa pra vida de vocês que... Minha boca tá simplesmente fazendo as coisas acontecerem. E esse é nível 21, meu Deus. Olha a cara de mal dele. Um estrago, na verdade. De qualquer jeito, eu tenho que pegar todos os Boggols porque eu quero completar a Pokédex. Então... Será que ela entra numa Premier Ball? Ela tem tanta chance de pegar quanto a Pokébola normal. Só que ela é mais bonitinha. Não, ele não entra. Eu vou usar minha última Grit Ball por enquanto. Que eu não acho um lugar pra vender, né? Eu ainda não posso comprar. Mas é capaz que ele fuja de um Grit Ball, né? Não. Farfetch pego e, nossa, 440 pro Drizzle. O jogo quer o quê? Que eu chegue no nível 80, assim, pra Elite dos Quatro? Porque, normalmente, quando eu jogava Elite dos Quatro tem, em média... O Pokémon já base no nível 60 e 70. O máximo que o Pokémon pode chegar é... No nível... 100. Inclusive, galera, eu acho que... Antes do final do mês, talvez, se eu conseguir... O que eu quero, que eu vai ficar no microfone, eu faça uma live de Pokémon no canal. Que, assim, eu posso ficar... Pegando os Pokémon da rota e tal. Sem que fique chato. E vocês podem assistir e conversar comigo. E olha o Team Eel. Esse cara fugiu do hospital. Eu não visto que iam roubar a bicicleta dele. Eu usava a bicicleta, eu não entendi. E, como ele não é um treinador, ele me mandou... Eu cuidar desses... Idiotos aqui. E já me conhecem, eu já derrotei... Três deles, ou foram quatro deles uma vez. Tá, ele veio com o Zig Zag... Se eu não me engano, todos os que eles mandam, ou são tipo trevas, ou são tipo venenoso. Hum... Seria bem... É porque eu pegar o meu Light Noon e dar uma surra nesse Zig Zag... Infelizmente, ele não tá aqui comigo. Porém, o pulso d'água já resolve. Enquanto isso, o Drizzle tá ok. Com 25% da vida. Hum... O Toxil tá quase aumentando de nível de novo. E dessa vez, aumentando de nível... Sem ser por doces e tal. Vai mandar um... Chivo? Chivo? Sei lá. Tá, como é tipo trevas? O Sylvia é bom contra tipo trevas. Então, vamos deixar ele brilhar um pouco, né? Porque acho que eu usei o quê? Umas duas ou três vezes ele... Desde que evoluiu. Ah, a evolução do Nickfeet! Aquele Pokémon Havôzinho aqui... Eu já mostrei. Nossa, eu não sabia. Que eu usei um ataque tipo trevas. Um forte Nate Lee. O ataque tipo trevas é muito fraco contra... Tipos fada. Já o contrário é bem eficiente. É, foi bom. Na verdade, ele já evoluiu, né? Então, ele é bem mais forte. Queria muito ensinar pro Sylvia um beijo treino. Só que ele não... Tem. E se eu não me engano, o ataque mais forte que tem tipo fada é... O ataque Lunar ou Moonblast. Mas, qualquer coisa ele morre. Eu vou usar outro... Pode usar porque ele usa uma poção. Então... Muito engraçado ele fazendo isso com a cauda. Não usou poção e... Morreu. Pelo menos vai ser muita experiência pro Sylvia. O Sylvia passou de nível. O Snorrent passou de nível. E pode ser passado de nível. Provavelmente eu vou ter que enfrentar o outro também. Eu acho que sim. É, eu vou ter que enfrentar o outro também. Hum, ele mandou um Sibulai. Sibulai. Que é trevas e fantasma. Hum... Eu vou usar o pulso d'água mesmo. Eu não quero trocar... Pro Sylvia. Eu não estou com preguiça, na verdade. Então, só um pulso d'água mesmo. É. Agora... Parece que as batalhas são chatas. Mas é porque... Querendo ou não, tem nenhum dos meus pokémons. Sem querer, querendo ir. Nunca no começo dos batalhos são emocionantes. É mais pro final. Que realmente vai ficando difícil. Que você é obrigado a treinar muito, querendo ou não. Vocês já podem ir chorando pra líder de vocês. Que é aquela tal da Marnie, Maria, sei lá. Mas eu acho que é a líder deles, né? Quando vai ver, não é. Tá. O cara simplesmente me deu uma Rotom Bike. Por ter salvo ele. Que é a bicicleta daqui. Que os Rotons, agora, né? Pegaram a Pokédex, pegaram o celular, pegaram até as bicicletas. Hum, é só apertar em mais ou menos pra... Usar a bicicleta. Ainda bem, porque... Opa, ela é bem mais rápida de andar, porque... Esse pokémon não tem... A habilidade de correr. Então é complicado. Inclusive, essa aqui, que tá no fundo, é a área selvagem. Que eu já andei por muito, muitos lugares aí. Inclusive, foi por essa área aí que eu peguei e achei a Downstone. Hum, ele tá falando do Hammerlock Stadium. Que eu acho... Acho que é o quarto ginásio pokémon que é de tipo dragão. E adivinha quem vai ser muito útil lá? O Sylveon. Porque o Sylveon é um pokémon tipo fada aí. Tipo fada é muito efetivo contra dragão. E ataque tipo dragão simplesmente não tem efeito em tipos fada. Tipo é zero. Não é como se fosse fraco. É só zero mesmo. Com essa bicicleta rota aqui que eu vou terminar a parte de hoje. Foi até que bem produtiva. O Yves evoluiu. O Zig Zagov evoluiu mesmo que ele não esteja mais no time. Pelo menos por enquanto. E derrotamos o primeiro ginásio que... Será que dá pra ver onde tá a insignia? Hum, dá sim. Aquele círculo estranho. Então acho que vou precisar de oito peças pra formar ele. E talvez, sei lá, seja algum tipo de ingresso pra Elite dos 4 ou coisa do tipo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Votem na enquete do Snowrant ou do Kirlea. E até a próxima gameplay. Tchau. Tchau. Tchau.